Uma temática muito, muito forte. E assim, vamos propor que começaremos por Yonan Lacerda, que é da Unicef e Céance pour Bourdieu, em França. E, de seguida, irá falar o Davidson sobre a representação social do termo mandiaco em Cabo Verde. E, por último, a Eufémia Rocha, também da Unicef, sobre reflexões sobre cor, raça e etnia em Cabo Verde, como falar de questões que não existem. E, de seguida, passo a palavra a Yonan Lacerda para a sua apresentação. Obrigado. Bom dia. Então, eu vou apresentar um pouco dos primeiros resultados da pesquisa do Dr. Amin que estou a fazer sobre a integração regional Cabo Verde na CDAO. A ideia é de dar um quadro para entender o que é realmente a integração regional, porque falamos, assim, da integração regional como se é uma coisa fácil que toda a gente entende, mas é um processo um pouco complexo e que tem uma história por trás que acho que é bom de enquadrar. Antes de chegar às questões mais ligadas à temática do seminário, às questões ligadas ao racismo e, no caso da CDAO, como vimos ontem, através de alguns exemplos, se reflete mais a questão do problema ligado às migrações em Cabo Verde, que pode ser um ponto no qual pode se enquadrar no trabalho que estou a fazer. Mas, primeiro, eu fiquei um pouco triste, na verdade, ontem, na sequência da intervenção do nosso colega de Guiné, que estava a apresentar um quadro realmente, bom, difícil para alguém que vive em Cabo Verde, o vírus. Para mim, não foi fácil. Acho que é um pouco mais complexo do que o que foi explicado ontem. E talvez eu vou tentar fazer o advogado do diabo para entender porquê tem algumas práticas que são o que foi descrito e ter um pouco mais de cuidado com essa questão das fronteiras ou também do tratamento dos imigrantes em Cabo Verde, porque parece um pouco fácil de falar sobre isso, mas tem vários casos e eu não quero que a generalidade que sei daqui, e a fim desse seminário fui àqueles que fui explicado ontem. Mas, em termos de mais, para começar no início, então, em relação à integração regional, a integração regional temos que ir um pouco por trás e entender que porquê os países se juntam. No início, é mais a questão de tentar viver juntos e, então, evitar conflitos, evitar guerras. Foi o caso da União Europeia, que começou, depois das guerras mundiais, a tentar encontrar uma forma para nunca mais repetir isso. E o que surgiu foi a primeira associação ligada ao negócio do carvão, etc., que permitiu ver que, a partir do momento em que os países têm interesse em comum, eles vão ter tendência a evitar ter conflitos entre eles. Bom, o que acontece quando pensamos na CDAO é que, afinal, então, significa também que é o business, o comércio, o negócio que faz com que os países pertencem a um espaço. Então, e como é o modelo capitalista neoliberal que seria um pouco por trás dessa ideia de se juntar para conseguir viver juntos, não é uma questão de ideal que está por trás, é uma questão de dizer, ok, se conseguimos fazer negócio, não vai ter problema, então, aqui está a solução. Mas isso é uma primeira fase da construção das teorias de integração regional, que depois evolui de uma forma onde entendemos que os políticos não têm realmente tempo para cuidar da política. eles são muito ocupados em fazer campanha, a jogar o jogo político, então, precisamos de instituições internacionais, com tecnocratas, burocratas internacionais, que eles vão ser preocupados realmente com o bem comum, porque os políticos, o que eles interessam é ganhar as eleições, então, eles são numa corrida da popularidade dessas coisas, e eles não podem tomar decisões racionais. E por isso que as organizações internacionais podem ter esse papel de ser realmente pragmáticos, sem questões de partidários ou interesses assim, que permitem realmente tomar decisões mais justas. Isso foi uma segunda fase importante no pensamento sobre a teoria de integração regional, e depois chegamos à uma terceira fase, onde falamos mais de cooperação entre os estados, e pensando que os estados são estruturas racionais, que conseguem funcionar juntos e cuidar dos interesses deles, e falamos de intergovernamentalismo, o que é mais adaptado ao caso do Cabo Verde, no meu ver, e é por isso que mesmo o tema dessa comunicação é um jogo a dois níveis, que é uma noção, um conceito que foi criado nesse corrente do pensamento, onde é que a ideia é que os países têm interesses nacionais e também têm o contexto, nesse caso, regional ou internacional. Então, a necessidade dos políticos, quando ele tem que falar, por exemplo, com o eleitorado dele, no caso da CEDAO, o discurso sobre a região é adaptado à realidade do Cabo Verde, e é adaptado ao comportamento dos eleitores, no final. Então, quer dizer que é claro que se o discurso sobre as fronteiras, se isso é um problema a nível regional, não é popular, os partidos vão ter um discurso na comunicação social que vai ir nesse sentido. Mas, a partir do outro nível, vai ser a nível institucional, ou fora do país, quer dizer, com os parceiros. Ontem, o Daer falou do pilar da integração que está presente no Acordo de Parceria Especial, e com os outros parceiros também, é o mesmo discurso, que sim, o país está a favor de reforçar a integração. Podemos mesmo ver com o atual governo, as medidas que foram tomadas para ir nesse sentido, a criação de embaixadas em Abuja, em Nigéria, ou a criação do Ministério da Integração Regional. Então, tudo isso vai ser o discurso para esse nível institucional ou nível regional, onde também, a nível das instituições regionais, na Comissão, é um bom sinal de ver a dinâmica atual do governo que parece realmente a favor da integração regional. Mas, por trás, o que podemos ver é que, efetivamente, fora do problema da livre circulação, tem outros exemplos, mesmo na imprensa local ou na Comissão Social, que demonstram que, realmente, o país não vai adoptar todas as medidas ou ratificar todos os acordos, a questão da moeda única, por exemplo, ou do tarif exterior comum. Essas coisas que, normalmente, são realmente objetivos da CEDAO, porque a CEDAO é uma comunidade econômica. Então, quer dizer que o objetivo final é conseguir fazer negócio, como disse no início na região. Mas, para fazer negócio, o objetivo é de quebrar todas as barrieras tarifárias, a douaneiras, se o país não quer fazer isso, por que ele faz parte da CEDAO? Bom, isso necessaria de ter também um pequeno análise histórica, de ver que, na origem, há 10 anos, talvez fui mais para a questão ideológica, a nível de posse da luta, da libertação, da independência geral em África. Mas, depois, quando a máquina começou a funcionar, vemos que tem uma tendência a copiar exatamente o que existe nos outros regiões. E a Comissão, que é realmente um modelo similar, por exemplo, à União Europeia, em termos de construção institucional, tenta de reproduzir um modelo que talvez não seja adaptado a uma realidade local. mas, isso para dizer que o que parece ser um jogo que há dois níveis, o discurso oficial e a realidade com o que os diferentes governos do Cabo Verde tiveram tendência a julgar a partir da adesão até hoje. E, na verdade, um jogo a três níveis, onde hoje tem um outro interveniente que é importante, que são os parceiros internacionais e a vontade da comunidade internacional, na Associação Unida incluída, de ver o país mais integrado. isso significa que nesse mundo que é totalmente interdépendente, não tem a questão de não se colocar realmente de saber se Cabo Verde está a favor da integração regionale na CEDAO ou não, a favor da livre-circulação ou da moeda única. E, mas, uma questão de tempo, e vamos ver como é que évoluera no futuro. Tudo isso é muito mais mais problémático, mas o que podemos já constatar é que as medidas que a tomada atualmente são uns sinais que não é possível de ir para trás e que não é possível também de esconder as reais intenções, as sensões que foi evocadas, por exemplo, com a perda da presidência antes da presidência da comissão da CEDAO e um tipo de mecanismo informal que existe e que pode ser um meio de pressão que a gente instituição regional pode ter para em relação a comportamento do Cap Verde em termos de implicação e engajamento na região e então acho que hoje realmente o país está mesmo ciente do isso e que esse jogo a três níveis na verdade tem uma leitura que é também transparente das outras partes quer dizer que a região também sabe exatamente como é que funciona o país os parceiros internacionais sabem exatamente como é que funciona o país e então não tem mais intenção escondida se podemos dizer assim mas para voltar então mas a questão da livre circulação e do problema de racismo se pode dizer assim o racismo em relação ao estrangeiro ou racismo capverdiano acho que realmente não é uma questão de racismo no sentido básico do termo mas que é mais uma questão de ambição da parte do capverde e da realidade em termos de disparidade que tem na região eu fui fazer algumas entrevistas em Nigéria na comissão da CEDAO para entender realmente porque estamos nessa situação em termos de engajamento nos diferentes projetos e o que eu descobri também é que eu comecei para entender um pouco afinal o comportamento dos diferentes governos até hoje porque o nível de desenvolvimento é realmente diferente na maioria do país da região em relação à capverde e por isso eu falo de ambição porque é claro que quando falamos de cotizações que não são pagas na região isso não quer dizer capverde não se preocupe da CEDAO ele quer fazer parte da Europa não é isso realmente e só que capverde estima que a maioria do orçamento por exemplo da CEDAO vai servir para questões ligadas à conflitos que não tem aqui então porque o país vai pagar ou por dinheiro nesse tipo de projet infraestrutura o país não vai beneficiar das infraestruturas porque ela não está no continente então são vários ressuscitos que fazem que em termos financeiros se o país não compre e porque também de um outro lado a CEDAO parece não considerar bem capverde sempre e podemos até pensar que a questão da livre circulação não é o único meio que a CEDAO tem para também fazer pressão sobre a CEDAO e dizer ok as instituições não fazem nada para a CEDAO então por que nós vamos adotar respeitar o tratado porque todos os projetos a CEDAO está um pouco fora o principal o problema é a questão da ligação de transport que tem projet que existe com algum jane mas que ainda não avance realmente o projeto de ligação marítima agora falamos de um corredor também aéreo e corredor marítima vamos ver se isso concrétiza mas talvez a posição de capverde na relação à região a nível institucional e isso é que como não tem realmente ganho concreto e que mesmo nessa ideia de intergovernamentalismo é que no momento o país tem que ter alguns custos e benefícios para ser realmente se sentir parte de uma comunidade regional e quando não tem seu objetivo de capverde é um benefício porque quando falamos aqui de CDAO falamos de um mercado grande e isso que é o objetivo do país mas que seu negócio não vai existir enquanto não tem transport e se a CDAO não vai financiar transport e se tivesse perdido de investidor privado para conseguir ter meio de transport nunca vai haver negócio então por que vai ter livre circulação se não tem negócio porque vai ter entrado custo se não tem benefício e acho que os governos são também a ir passo a passo nesse sentido de ver por enquanto fazemos parte se on diz os outros países chegam ao nível de desenvolvimento mas não é só isso porque desenvolvimento vai ser uma palavra significativa mas que o que a ver podemos talvez ser mais ativos mas quer dizer que é como se tivesse um jogo de observação de ver ok como é que funciona hoje de tentar de fazer parte ainda mais podemos constatar também um interesse muito mais grande do que antes mesmo se foi uma decepção à perda da na campanha da presidência podemos ver que hoje tem uma mesmo os políticos tem vontade por exemplo de deputados de ter o parte da CDAO ou concurrencia para ser comissária tudo isso mostra que já tem uma vontade mesmo de ir trabalhar no continente antes era mais a questão do Cap Verde não participe mesmo não está presente não diz nada e agora podemos ver que é totalmente diferente será que a influência também dos parceiros de Cap Verde a tentar incentivar o país a ser mais ativo funcionou e que agora tem uma vontade maior de fazer parte não sei mas o que para voltar mesmo então essa questão de circulação a primeira vez que eu viajei para para Senegal eu fui parado também na fronteira com a polícia que queria saber onde eu ia ficar o que eu ia fazer no Senegal etc mas de uma forma muito violenta e eu não estava fui alguns anos atrás e eu não entendi o que estava a acontecer mas a reciprocidade já está um pouco em marcha e já existe quer dizer que porque eu tinha um passaporte capverdiano e que a polícia senegalese na fronteira sabia como funcionava em Cap Verde então ele estava a fazer ao seu nível uma forma de reciprocidade tipo eu não posso ir no teu país então tu não vais poder também entrar no meu essencial e o risco é isso e por isso que mesmo o discurso de ontem é um pouco perigoso é que falamos também da reciprocidade a nível das representações diplomáticas em Cap Verde que são realmente prontes a aplicar algumas medidas nesse sentido mas as medidas vão ser tipo com os capverdianos talvez que vivem nos países Sénégal ou Guiné não vai fazer avançar e não vai vamos final por trás no início da ideia de integração regionale que é como é que fazemos para funcionar juntos e evitar conflitos etc. Então acho que mesmo a nosso nível o que é que é uma observação que devemos fazer tem que ser realmente com muito cuidado para não criar também acentuar uma situação que é delicada e que temos que realmente entender no fundo para poder falar disso concretamente e eu espero que a questão da circulação vai ser também um caso que vai ser oficializado em termos de decisões políticas a nível institucional a nível da comissão porque é isso que falta a realidade é que Cabo Verde sabe exatamente o que ele quer e o que ele não quer com a CDAO mesmo se parece que não tem estratégia nesse momento o atual governo está a trabalhar num documento que vai ser apresentado nas instituições e a Buja e esse ponto vai esse ponto da circulação vai fazer parte depois se a lei de livre circulação não pode ser aplicada para várias razões que conhecemos a especificidade do país a tamanho etc tem que ser aceitada também pelos outros países e entender que não é uma questão de racismo básico porque o racismo realmente na experiência pessoal que eu tive vivendo num país europeu desde sempre até oito anos atrás não é uma questão de não é uma questão de nuances de cor de pele ou de status social o racismo real existe na sociedade talvez mais europeia ou pays do norte e acho que fundamentalmente não podemos falar de Cabo Verde como país ou como mentalidade racista obrigado para agradecer o Iona Lacerda pela comunicação e vamos deixar um pequeno digamos assim o resumo já para o final depois das duas apresentações de seguida passo a palavra ao Davidsson também da Unicev que é secretário da Cátedra Milca Cabral bom dia a todos primeiramente gostaria de agradecer a organização para a oportunidade concedida portanto temática que eu tenho aqui venho mais para posso continuar ok bom parece que o o moderador já está a controlar o tempo queria referir que a temática que eu trouxe aqui é sobre representação social do termo manjaco e portanto este tema é mais mais uma vez quer dizer é uma reflexão em construção isto é é um trabalho em construção que eu queria pelo menos partilhar com com o público no sentido de que de bruxar sobre a problemática de etimologia interpretativa e também conceituar o próprio termo aqui em Cabo Verde enquanto grupos sociais culturais étnicos oriundos do CDO especificamente da Guiné-Bissau portanto esse povo tem uma forte tradição migratória que ora é consentida ora é forçada que marcou praticamente o período da escravidão e a colonização que hoje atualmente tem novos significados no caso de Cabo Verde o termo reaparece nos anos 1980 e 90 com intercâmbio migratórios portanto para as ilhas assumindo outras conotações principalmente ambíguas cujos significados aqui vamos tentar analisar e discutir ao longo desse trabalho recorri a metodologia descritiva com uma abordagem através de análise de discursos e dos conteúdos de fontes primárias e secundárias principalmente de jornal online pesquisa bibliográfica documental teses e dissertações sobre a representação do termo em articulação com a visão de alguns autores que versam sobre isso e também ao longo desse trabalho tive uma conversa informal com um investigador guineense também de origem manjaco portanto que me ajudou um pouco a esclarecer sobre o assunto em relação ao debate conceitual o termo manjaco designa todos os povos que vivem no sul do rio São Domingos hoje o rio Caxeu até o norte o rio Mansoa a região da ignevição em que a língua local significa etimologicamente man quer dizer eu já disse com a partícula que reforça a própria palavra portanto ao revisitar o Cerno Jaló ele diz que os manjacos ao conversar quer dizer ao designar a própria língua eles referem a região que eles repetem muitas vezes de manjaco quer dizer significa eu eu mesmo portanto é uma afirmação igualmente ainda o Cerno Jaló na sua obra sobre poder e mestiço portanto ele disse que o etnónimo manjaco é uma designação usada desde o século XVIII por Felipe Biavar para designar o povo Burami Burami quer dizer é um conjunto de 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 aliás é um uma etnia que é chamada Bramis Bramis ou Mancanhas hoje ou então papel mas que num contexto que ele está a referir de Bramis ele fala ou melhor esse termo Bramis enquadrava manjaco papel e mancanha portanto ao referir ao falar ainda sobre o manjaco o Cerno reforça que assim por exemplo chamam-se quer dizer eles autodeterminam-se manjaco njaco a expressão é de ma como já tinha referido anteriormente ja nji njaco composta por três partículas ma que seja eu nós ja dizer de pé ja e co partícula que reforça mesmo a palavra ainda neste contexto a antropóloga Clara Carvalho portanto destaca ainda que esta terminologia expandiu progressivamente a toda por exemplo todas as populações da região de Cachou nomeadamente do setor Canchum Cachou caiu ambos localizados na zona norte da Inebicão de acordo com Fernando Cardoso refere que os manjacos sempre tiveram deslocação para o Senegal explicando que essa deslocação aconteceu principalmente a partir do século XVIII século XIX mas como é que se diz essas deslocações também tiveram várias motivações dos quais a pressão demográfica também uma das motivações principais também destas deslocações tem a ver com a estrutura tradicional do poder local isto é a interferência do poder colonial sobre o poder local porque na época de colonização os colonos tentavam substituir os chefes tradicionais que deviam substituir no trono de forma tradicional mas eles quebraram com essa prática tradicional em detrimento de nomeação dos que respondiam aos desejos e também aos serviços dos colonos então acabaram por saírem e deslocar mas também há uma forte motivação migratória desse povo que tem a ver com a questão da própria prática agrícola que esse povo tem um forte potencial que é prática agrícola sequeira quer dizer principalmente do amendoim então eles saíam normalmente nestes períodos sazonais para Zigginshor Senegal eles trabalhavam na prática de sequeiro portanto no período que terminar essa prática eles tinham que ficar ou melhor ficavam para fazer outros trabalhos principalmente trabalhos manuais mas também a maior parte dessas pessoas que faziam esse trabalho de sequeiro de amendoim iam nesses períodos de férias sazonais entre aspas iam procurar trabalhos nos portos principalmente como ajudantes marinheiros e alguns acabavam por por ficar ou por entre aspas assim assumir a profissão dos marinheiros então essa tendência essa essa prática continuou nos vários vários anos o que levou alguns a chegarem para portos de Senegal e alguns portos e que como disse com essa continua prática acabaram-se por serem contratados pelos franceses para trabalharem nos portos principalmente de Marseille e alguns portos da Europa que se faziam percurso então muitos chegavam a França a partir desse percurso e que mais tarde com a guerra a grande guerra a França estava ou melhor as potências coloniais tinham que absorver segmentos sociais nas colónias eles acabaram por participar na segunda guerra mundial de acordo com o António Carreira frisa que há um grupo de manjacos desembarcaram na bruma através de um ataque que estavam a trabalhar através de um ataque proprietário pela marinha francesa portanto isso só para demonstrar como é que essa dinâmica migratória levou esses elementos aos outros contextos portanto essa deslocação para Senegal continuou e prolongou-se também ou melhor é transversal também aos familiares que ficavam lá tanto para mulheres crianças mas também para os outros familiares de longe que saíam porque tinham familiares no Senegal então isso continuou é nesse contexto que praticamente na época de independência do Senegal em 1960 houve um grande número dos manjacos que coincidiu também de acordo com Vladimir Monteiro aqui que observa que ao longo dos períodos de independência grande parte dos trabalhadores portanto desses empreiteiros cavardianos consistia na recuperação de residências deixadas pelos franceses portanto este autor está a referir casos dos cavardianos que coincidentemente já se encontravam também nessa época no Senegal a trabalhar portanto há um grupo quer dizer há um crescente também imigração dos cavardianos nessa época para Senegal na altura que Senegal já estava como país independente e coincidentemente também com os próprios guineenses provenientes portanto da zona norte principalmente dos manjacos então havia já esse primeiro encontro entre esses dois segmentos aqui neste território de acordo com com a conversa informal com o investigador guineense ele disse que nesse primeiro encontro estes dois segmentos portanto estavam ou melhor estavam a trabalhar principalmente na construção civil principalmente nas pinturas o que é que acontece aconteceu que chegou chegado um momento que o trabalho estava sendo mesmo escasso os subpreteiros dos cavardianos preferiam mais os manjacos do que os próprios cavardianos porque eles cobravam em detrimento de que os os manjacos ou os guineenses praticavam preços normais ou baixos porque eles preferiam fazer com aquela tarefa em vez de ficarem parados então nessa mote ou melhor nessa disputa traz aqui ou melhor traz aqui ou melhor trouxemos aqui o o registro aqui do do próprio do Vladimir Monteiro que é jornalista cavardiano que diz que as atividades no setor de pintura baixaram sobretudo com o aparecimento de uma mão de obra barata formado pelos guineenses portanto este começou aqui a rivalidade entre estes estes dois segmentos neste contexto o investigador guineense frisa que a partir dali é que começa essa relação que cimentou-se no que? através da identificação porque na altura quando os manjacos iam procurar trabalho eles eram interpelados as suas proveniências e diziam manjaco então no alof njaco eles falavam njaco então já começava a categorização e identificação automaticamente então neste contexto de acordo ainda com o próprio investigador ele referiu que após a independência das duas colónias de guinei e cabo verde quando os imigrantes caboverdeanos alguns retornaram para aqui quando encontravam-se ou identificavam-se com os segmentos portanto que vieram do continente logo identificavam-se manjaco outra vez portanto esta é uma das uma das hipóteses desse investigador mas aqui no nosso contexto como diz como acabei de frisar que depois de independência o termo reapareceu de forma depreciativa portanto quer dizer que o manjaco outra vez o manjaco veio mais uma vez aqui aqui apareceu aqui de forma de forma a categorizar este tipo de segmento dentro da sociedade caverdeana de forma ambígua é a partir deste momento que temos de acordo com a UFM e Rocha portanto foi uma das primeiras pessoas que trouxe a baila essa situação até o momento que eu sei a academia o termo manjaco que ela designa de que são todos africanos são todos os entes pretes que vêm da África portanto é uma conceita não sei que não foi quer dizer não foi é o título de dissertação da colega que é o resultado do estudo realizado em 2009 portanto também Pedro Marcelino que é um outro caverdeano conceitua o nome de uma etnia concretamente que reside em vários países da África Ocidental mas generalizado e racializado em Cabo Verde como descrito é depreciativo e ele vai mais longe e traz a questão do termo amigo que é mais suavizado que ele diz que é um termo mediático político hipócrita portanto ele fala da questão de discriminação que 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 essa discriminação é prova do passado Também Clementina Clementina Furtado também fala um pouco dessa questão na mesma linha com Pedro Marcelino que também mostra como é que esse termo é usado pelos caverdeanos de forma a identificar os continentais que vieram do continente que tem uma carga pejorativa e que o termo mesmo de amigo continua a constituir ainda essa carga pejorativa muito embora não se trata de amigos verdadeiros mas sim de um termo depreciativo sendo estas observações desses autores Eufêmia Rocha observa que as sociedades normalmente enquadram as pessoas em determinadas categorias e por conseguindo determinam as possíveis particularidades passíveis que se tornam expectativas normativas portanto normalmente são elementos que essas sociedades portanto identificam os imigrantes em relação em relação a representação social na perspectiva do Moscovice as relações que estabelecemos no nosso cotidiano resultam nas representações que aprendemos de modo muito mais rápido e possível para ele as representações possuem uma dupla dimensão o sujeito e a sociedade no nosso caso cá em Cabo Verde as representações ou autoimagem que algumas pessoas produzem sobre o termo sobre esse termo ou melhor sobre próprios imigrantes que vieram do continente africano são meras construções estereotipadas e xenófobas que se encontram vinculadas com o passado colonial de acordo com o Cláudio Furtado ainda neste contexto podemos observar que Eduardo Said frisa que as divisões sociais e raciais eram fatores principalmente de punição para identificar os mesmos falando ainda nessa senda do próprio passado colonial que aqui os autores acabaram por frisar podemos observar que Sónia Borges mostra como é que no passado as divisões sociais e hierárquicas eram fundamentos dessa divisão aqui podemos ver a citação as populações de Cabo Verde segundo a redação dada ao único artigo 246 da Carta Orgânica da Lei nº 2016 de 29 de maio de 1946 aqui não estão sujeitas aliás sujeitos nem à classificação de indígena nem ao regime de indigenato por isso reconhece a necessidade de estabelecer norma de contrato que garante aos trabalhadores contratados de Cabo Verde todas as regalias que o Código de Trabalho oferece não sujeitam a exigências incompatíveis com o seu grau de civilização portanto aqui mostra claramente que essa lei faz com que os cabredianos são demarcados de categorias de indígenas para não alongar-se mais porque já tenho pouco tempo podemos ver só esta narrativa extraída do jornal online que diz assim tudo manjaque que está ali na somente por ir para a praia e se você gosta de praia é se ir para volta para a sexta-terra para que ninguém mandasse bem para ali manjaque que até tinha falta na Cabo Verde até para que não tenha a vontade a vontade ainda nesta passagem já ainda diz que manjaque nem na sexta-terra que está quer trabalhar portanto estas são narrativas que são construídas por elementos há uma outra narrativa também que aqui só para não roubar mais tempo será que o outro aqui está a fazer questionamentos a ponto que preferiu assim será que estão interessados numa integração socialização inserção social plena então ele está tentando fazer questionamento ao mesmo tempo responder este questionamento ainda neste questionamento ele diz eles não estão interessados no convívio social e não estão interessados em conhecer os padrões sociais e culturais que norteiam esse país a ilha ou a cidade que lhes acolhe não respeitam os valores sociais enraizados no povo dessas ilhas eles não têm lá os seus negócios obscuros portanto essas são narrativas que são produzidas portanto por alguns cavardeanos com um sentido entre aspas de discriminação aí também temos uma outra gostam de viver isolados para as pessoas não perceberem que estão em negócios ilícitos ainda neste contexto ele referiu destruição de alguns quer dizer está a fazer acusações de que os manjacos ditos manjacos que fazem destruição de alguns lares familiares originados da cultura negra que acreditam e fazem os outros acreditarem na fitiçaria é interessante como são todos ricos em Cabo Verde será porque são trabalhadores portanto ele deixou essa questão no ar e ainda continuando a responder a sua própria questão em linhas gerais posso dizer que o termo apareceu nos meados de 80 90 com o duplo sentido uma como depreciativo que evoluiu para o amigo e por um lado e por outro lado também para identificar todas as pessoas que vieram do continente de constar que as representações produzidas foram baseadas nos padrões ocidentais como a forte herança colonial que inferiorizava juridicamente o homem negro para justificar a escravidão e a supremacia civilizacional portanto onde afastava os cabredianos dos africanos com a justificação de que são superiores aos africanos ideologia que reproduziu-se até à fase atual portanto muito obrigado muito boa tarde a todos e todas mais uma vez agradeço agradeço a oportunidade de estar a participar neste evento que pelas questões levantadas tem sido muito rico e também polémico mas agradecer justamente esta troca que estamos a ter principalmente o facto de saber que vamos continuar nesta empreitada de fazer estas trocas estes diálogos a minha proposta de refletir convosco raça cor e etnia em Cabo Verde onde eu questiono como falar de questões que não existem quer dizer inicialmente tinha uma controle a templa inicialmente tinha uma outra reflexão para vos trazer mas depois da apresentação de quarta-feira das leituras que eu fiz do livro resolvi trazer uma outra perspectiva também para debate que eu acho que tem de ser que tem de ser feita um outro debate que tem de ser feito então este é um é um trabalho em processo algo que eu tenho amadurecido desde 2015 e neste período o que eu quero partilhar convosco são justamente as os tais desconfortos que eu falava na quarta-feira mas os desconfortos bons como eu chamei as as contraversões neste cenário e eu achei interessante trazer algo mais reflexivo algo mais auto-reflexivo eu na posição de cabo-verdiana mas também na posição de investigadora académica como posso falar de determinadas questões que as tantas não se aceitam mas que no cotidiano estão aí estão a todo instante a pulular então são inquietações são inquietações que eu vos trago aqui uma vez que eu tenho que eu tenho tentado estar nessa dinâmica de desacelerar e refletir com determinadas forças que vem no sentido do que me afetam e que dão conta justamente de uma descoberta das tais sensibilidades também que eu mencionava anteontem e a possibilidade simplesmente de me questionar enquanto investigadora enquanto académica desde as várias posições que ocupo nesta sociedade também em comparação com as outras sociedades as minhas escolhas teórico-práticas durante esta trajetória académica e a forma como eu não posso ignorar estas encruzilhadas então são encruzilhadas mas ao mesmo tempo são diferentes momentos momentos de rotura durante a minha trajetória que eu trago aqui um pouco que me foi suscitado principalmente no dia da apresentação quando se falou de língua portuguesa se falou de língua falou-se de crioulo e de um conjunto de questões que depois da apresentação a plateia colocou então eu não posso ignorar determinados momentos não posso ignorar que eu não sou natural de cabo verde eu nasci em lisboa vivi em lisboa até aos meus oito anos filha de imigrantes que residiam em num bairro de casas pré-fabricadas de pretos e que na infância sofreu com estas atitudes racistas então o sofrimento passava desde a escola até ao supermercado e em todos os espaços não posso ignorar o facto de quando os meus pais resolvem regressar para cabo verde eu ir para a somada no interior da ilha e descobrir-me muita coisa em primeiro lugar algo que já se falou aqui bastante de fora descobri-me de fora descobri-me que eu não era nem portuguesa mas também nem cabo verdeana então e a questão da língua nesse processo foi foi muito importante porque eu quando cheguei eu não sabia falar crioulo tinha que falar em português era a única quer dizer percebia perfeitamente ouvia os meus pais mas havia ao mesmo tempo uma resistência por parte dos meus pais para que nós não desaprendéssemos a língua portuguesa que eles consideravam ser muito importante então eu vou aprendendo crioulo mas ao mesmo tempo um crioulo fundo crioulo e o fundo e o facto de eu ter sofrido bastante com esta questão porque ao mesmo tempo que as pessoas não nos aceitavam como sendo como sendo portuguesas do outro lado nem deste lado que supostamente nós deveríamos ser bem recebidas não nos consideravam como cabo verdeanas o facto da minha mãe trabalhar na rabidância ser uma rabidante e o impacto que a minha o frequentar da feira do sucupira tanto em Assumada como na cidade da praia fez-me começar a prestar atenção a esta questão dos manjacos o facto por exemplo às tantas eu passei a ser burguesa às tantas eu passei a ser antissocial e o meu encontro mais demorado com a cidade da praia a partir do momento que eu venho estudar o ano zero que era tipo décimo segundo nós tínhamos o liceu e até o décimo primeiro o antigo sétimo ano e eu vim para a praia e eu fui residir até onde hoje até onde eu moro em Tira Chapéu um bairro problemático também que aqui já se avançou e o quanto as pessoas acham difícil e as pessoas não compreendem hoje porque é que eu ainda resido num bairro como este então eu tenho um processo sigo a minha trajetória é cheia de reflexões cheia de desencontros aos 18 vou para Lisboa e também me confronto com um conjunto de situações entro na universidade aos 19 são outras situações debates intensos sobre questões identitárias esta relação com os outros estudantes dos Palop esta relação com os portugueses e às tantas sempre os portugueses a dizerem-nos ah não mas vocês são diferentes a tentar trazer esta questão do indigenato outra vez sempre ali bem presente tudo isto acabou por mexer muito comigo e o facto de eu não poder ignorar que eu licenciei uma história e não era a história que era suposto ter foi uma estrutura curricular de história e ciências sociais mas ao mesmo tempo não onde é que aparecia Cabo Verde ali onde é que aparecia outras sociedades continente africano não aparecia aparecia mais o Brasil mas quase nunca esta sociedade dos países do continente africano que tem esta ligação com Portugal e eu quando quando regressei em 2005 comecei a trabalhar numa numa escola secundária aqui da capital e outra vez num num dia estávamos a discutir sobre migrações e alunos meus estávamos a falar e justamente caímos na imigração esta africana e eles me disseram que nós éramos portunhanhos mas o que é isso de portunhanhos e eles disseram não mas são a forma que estes imigrantes encontram para nos chamar e eu depois lembrei passado um ano dois fui ao Senegal e no Senegal a conversar com um senhor que queria saber de onde é que eu vinha quando lhe disse que era Cabo Verde ele disse ah portuguesa e durante a conversa toda ele sempre recorria dizia és portuguesa és portuguesa então todas estas estas rupturas ou estes momentos acabaram por me direcionar para o trabalho que o Davidson mencionou esta dissertação de mestrado manhá que são todos africanos todas as agentes pretas que vêm da África eu ingressei no PPG de Ciências Sociais aqui na Unicef e foi o que eu persegui desde 2007 definindo e definindo até praticamente hoje onde nunca abandonei de certa forma a imigração então dou-me conta de diferentes narrativas diferentes discursos mas principalmente foi na época do doutorado que eu me dei conta também nativa porque foi difícil primeiramente porque muita coisa estava a acontecer e por mais que eu me esforçasse para ver dinâmicas para ver estas dinâmicas a partir de fora não funcionava não funcionava porque porque eu estava a falar de dentro eu estava a falar a partir de uma voz que é atravessada cotidianamente por inúmeras dinâmicas por inúmeras dinâmicas que fazem parte de mim e então eu vou prestando atenção a muitos cenários a muitas coisas que se dizem nas interações cotidianas familiares a questão do badio e do sampaiudo a questão das relações afetivo-humorosas sexuais que também já se mencionou aqui as uniões mistas vou dando conta que nós fazemos parte da badiolândia como nós encontramos nas redes sociais e dou-me conta que a partir desta discussão aparece ali a etnia pela primeira vez eu vi ali estampada etnia e também vou refletindo um pouco sobre as pesquisas no campo das ciências sociais vou refletindo um pouco ultimamente com gente da biologia e da biomedicina que começam a trazer estudos que carregam ou trazem estas categorias também para o debate tentando perceber qual é que é a relação que pode ser estabelecida com as ciências sociais e qual é que é o impacto que estes estudos vão trazer para a própria sociedade caboverdiana então eu estou a fazer este processo de reflexividade um elemento que eu acho fundamental porque porque se nós temos determinadas questões que são ausentes das nossas análises a questão racial por exemplo em contextos africanos como diz uma antropóloga haitiana a Gemima Pierre contextos africanos que são marcadamente por uma cegueira racial nós vemos-nos num contexto onde eu acredito que é necessário fazer este exercício de reflexividade onde nós temos que nos desafiar sobre aquilo que sabemos sobre estes tópicos a forma como afetam as nossas vidas os procedimentos teórico-práticos que nós elegemos para acompanhar determinadas análises os limites e as consequências também que se envolvem aqui e algo que tem-se falado bastante o tal lugar de fala qual é que é o meu lugar de fala e obviamente que não é um lugar de fala ocupado basicamente por uma académica a académica vem depois é o lugar de fala ocupado por uma cabo-verdiana que tem estes diferentes momentos e muitas outras situações então quais as possibilidades para se falar para se debater questões acompanhar estas discussões que já começaram a despertar a atenção de rappers por exemplo fazendo estas denúncias e eu vejo que a etnografia é fundamental neste processo a etnografia como forma de produzir conhecimento para transformar as academias e os procedimentos no sentido de nós conhecermos no sentido de nós intervirmos no sentido de nós transformarmos então a etnografia aqui é percebida não só como método mas principalmente como possibilidade de produzir teoria então eu proponho etnografia não só no terreno mas etnografia nos arquivos então também a proposta é de manter aqui construir aqui uma relação entre a etnografia antropologia etnografia e a história recuar um bocadinho e dar conta dos nossos momentos históricos e a forma também como impactam aquilo que nós hoje estamos a presenciar então esta é uma abordagem que eu estou a propor uma abordagem antropológica etnográfica da raça mas não só da raça é ver a raça nas suas encruzilhadas nos seus encontros ou encontrões como dizia ontem o rei de raça aliada à questão da etnia a cor que a todo instante é preto branco a todo instante a questão que a orícia levantava a questão do cabelo o facto de nós termos o estragar raça compuraça então nos juntarmos com os imigrantes oeste africanos é estragar a raça eu quero perceber o que é isso de estragar a raça e se por exemplo nós nos juntarmos com europeus brancos não se está compuraça então o nosso cotidiano está cheio de 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 coisas que nós temos que considerar e que nós temos que tratar então mas ao mesmo tempo eu não não estou a ver eu estou a ver os meus interlocutores ao estilo de de uma feje interlocutores autênticos ou como a reinísia coloca participantes co-participantes eu dizia produtores de conhecimento porque porque são eles que nos autorizam então foi é a tentativa de reconhecer o estatuto epistemológico a todo um conjunto de pessoas que criam os seus próprios quadros teóricos a respeito destas questões estatuto epistemológico aqui empresto do Márcio Goldman antropólogo brasileiro do Museu Nacional que foi meu orientador de tese e as entrevistas complementar aqui com as entrevistas cruzando os discursos e as práticas inclusive os discursos que nós produzimos na academia e o facto de eu tentar me descobrir desde uma posição de cabo-verdiana nas ciências sociais tentando estabelecer este diálogo a partir da antropologia etnografia tentando ver o quanto tratam-se de relações de poder relações de poder que se dão também internamente que se dão dentro do campo das ciências sociais onde nós trouxemos toda uma parafernália ocidental e também estou a explorar já estou a terminar estou a explorar descobrir digamos assim formas de sermos mais criativos formas de sermos mais criativos e não tanto dependentes daquilo que nós entendemos como fazer ciência fazer ciência porquê? porque como nos diz o Ganesh Kuesi Pra há uma tentando denunciar os fracassos e as falhas das ciências sociais onde ele chama a nossa atenção para o facto de nós termos de procurar outros debates o facto de nós termos de procurar não só a respeitabilidade internacional mas a respeitabilidade internacional das nossas bagagens tanto históricas e por aí adiante então é neste conjunto todo que eu tento me posicionar que eu tento tentar falar de questões que não existem não entre parênteses muito rapidamente para agradecer a professora Ufemi Vicente Rocha e antes de passar a palavra à plateia só para fazer brevíssimo resumo porque já temos a hora já está um pouco avançada para dizer que na primeira apresentação e Iona Lacerda que embora a temática a proposta da temática é Cabo Verde e Acerial um jogador de níveis o que ele questiona é se na verdade não poderíamos ver essa relação a três níveis sobretudo no primeiro nível com os discursos políticos no segundo nível que é a própria dinâmica da região que é a realidade que nós temos depois das fases de integração regional e no terceiro nível que é a própria influência dos atores da comunidade internacional em que Cabo Verde de certa forma sente quase que obrigado a integrar ou pelo menos aderir nessa comunidade que é a CDL e numa segunda fase ele acaba por falar sobre a livre circulação mencionando um pouco sobre esse tratamento africano que na verdade a proposta dele ou pelo menos à vista ele vê que não seja que não seja o racismo no seu sentido nativo ou original porque também segundo ele acaba sendo uma realidade também confrontada nas outras fronteiras africanas assim como ele acabou por falar da sua própria experiência em outros países africanos e no terceiro momento também que ele fala sobre não que ele fala mas ele questiona sobre a própria participação de Cabo Verde que ganha os benefícios que Cabo Verde tem ou quais são os desafios que Cabo Verde ganha com essa integração na CDL e de seguida o Davidson que falou uma discussão muito teórica sobre a dimensão ou o termo do manjaco mas que reconfigura se ganha um outro significado em Cabo Verde sobretudo um significado mais pejorativo e evoluindo até pelo conceito de amigo e trazendo também uma dimensão mais prática com as narrativas muito pontuais dos Cabo Verdeanos nos jornais e mesmo que ouvimos em todos digamos em todas as dimensões em todos os espaços aqui em Cabo Verde e por último a UFM que no fundo acaba por falar dessa digamos essa proposta de raça etnia mas pela sua experiência própria o que eu vejo à vista ela parecia uma pessoa digamos eu até trago isso na minha dissertação que eu vou falar exatamente sobre o tratamento dos oestes africanos nas fronteiras cabo-verdianas que no fundo vê essa pessoa o africano o africano mas excluindo o cabo-verdiano pertencente de África como nós agora reproduzimos o conceito africano em Cabo Verde estamos a excluir o cabo-verdiano dessa categoria e no sentido de ver uma pessoa ninguém ele é ninguém não tem lugar ela foi em Portugal quando regressou a Cabo Verde já era uma pessoa digamos ninguém porque não era visto nem como portuguesa nem como cabo-verdiano nem como cabo-verdiana e depois esse ninguém que vai ser confrontada ao longo da sua trajetória como burguesa como antissocial também e que a partir dali fez despertar a curiosidade de investigar sobre o termo mandiaco ou a imigração africana em Cabo Verde nesses encruzilhados desencontros a diferença o que podemos aprender dessa colocação e que as indiferenças ou as diferenças dos cabo-verdianos face ao fenômeno da discriminação racial sobretudo se coloca com o confronto do outro a partir da literidade que é o oeste africano em Cabo Verde e ela acaba por finalizar apresentando a proposta meteorológica mas não só meteorológica que que é a proposta de etnografia mas não somente a proposta meteorológica mas sim epistemológica sobretudo questionando quem na verdade produz o conhecimento se é a própria imagem do investigador ou aquilo que nós consideramos sujeito da pesquisa era só isso de seguida passo a palavra para a plateia para a participação essa foi somente uma provocação já temos a primeira inscrita e vou dar no máximo dois minutos a primeira ronda três inscritos vamos abrir acho três rondas três vamos lá primeiro agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma nessa coisa que não é só uma forma de produção do conhecimento mas uma tentativa também de forma de respeitar esse diálogo que nós vamos ter agora a gente chama isso de metodologias interativas isso que ele chama de lugar de fala que a Spivak chama de lugar de fala nós estamos chamando que é a apropriação da metodologia da interseccionalidade como sendo uma metodologia de nos pensarmos nesse processo também é porque nós estamos pensando também nós como investigadoras e produtoras do conhecimento e mulheres negras que somos então eu entendi o que você falou mas eu senti pensando do lugar de uma brasileira uma mulher negra porque tem situações eu sou uma brasileira eu me vejo como uma brasileira eu tenho uma experiência de vida que é de uma mulher brasileira você é uma mulher negra cabo-verdiana e tem uma experiência de vida cabo-verdiana quando nós chegamos por exemplo a Portugal você é uma mulher negra ponto final eu sou uma mulher negra ponto final isso é racismo eu acho que é nomear eu acho que eu estou vendo essa plateia cada vez aumentando então pensar um pouco o que você acha disso então naquele momento você é mulher negra eu sou mulher negra e tudo que vem de ruim chama de mandiaco chama de preto macombeiro o que for no Brasil independe dos países incidem sobre nós então você pode chegar lá se perceber como mestiça e ser atravessado por isso que você está dizendo o não lugar o não lugar está te chamando a acionar o termo isso é racismo não existe enquanto você não nomeia na sua cabeça mas na prática eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso obrigado Denise eu vou era nessa linha também que eu iria começando da comunicação de Ioan para a eufêmia mas cada parte da eufêmia que é mais simples eufêmia a primeira pergunta eu gostei imenso da proposta da comunicação mas por que há uma coisa que ficou por que é que não cita o termo racismo até chegou a falar de coisa por que é que não cita a questão do racismo se toda a caracterização que faz é evidência de racismo por que é que ela não aparece o título da sua comunicação é mesmo que essas coisas não devem ser ditas agora ouvindo eufêmia e o davidson claramente a comunicação de Ioan cai por terra quer dizer que um não existe racismo em cabo verde aquilo que vê não é racismo quando todo o mapeamento que é feito a partir da mesa das comunicações demonstram situação de racismo quer em relação a quem vem de fora que não é cabo verde de nacionalidade como também a quem é cabo verde de pele mais escura portanto aqui estamos perante uma situação factual que evidencia a questão do racismo agora qual é a minha questão é se calhar devemos questionar uma posição científica e meteorológica em um diálogo mais uma vez com a opção apresentada pela UFEM porque pareceu-me que dentro da sua abordagem favoreceu uma perspectiva institucionalista da análise do processo de integração a partir de recurso até a buja de qual é o mecanismo que se ideal tinha para olhar para o caso para ver agora se recorremos também aquilo que a Renisa disse em termos de opções metodológicas mais dinâmicas interativas mais dinâmicas plurais para colhermos todas essas perspectivas de recolha de dados mas sobretudo a partir de olhar e representação de quem está dentro dessa dinâmica quer dos empresários que estão numa lógica de mobilidade os empresários da economia formal e não formal mas também de quem é candidato à migração e que o direito tem possibilidade de mobilidade nesse espaço agora vamos explicar porque é que eu posso ir a Cabo Verde com um passaporte tenho acesso livre e com outro passaporte passa alguém na mesma condição que eu e não é pedido por exemplo cartão de vacina e porque é que eu vou a Senegal entre com o bilhete de identidade mas quando o Cabo Verde chega é retaliado com todos esses elementos que apresenta isso é algo assim só porque nós não gostamos essa é que a questão é que o efeito da dinâmica racista a partir das instituições Cabo Verde desencadeia a atitude racista em termos também da mobilidade e integração Cabo Verdeana no espaço da África Ocidental isso acontece não só em relação às pessoas singulares normais como quando a antiga ministra quis ter comissária da CDL e também foi chumbada exatamente pelos pressupostos racistas e é isso que está aqui em causa é que dizer que Cabo Verde pratica e tem uma cultura racista não é dizer que nós não gostámos de Cabo Verde é que dentro do relacionamento das instituições com as pessoas e socialmente há uma produção de racismo baseado em pressupostos coloniais e é isso que nós discutimos o resto bom bom depois destes dois comentários fica difícil ficar ao nível vou manter acho que eu vou subir em cima do banco para ficar mais alta é bom eu vou começar vou tentar rapidamente comentar os três porque os três foram mesmo muito bons eu queria começar pelo comentário o seu eu lamento a Davidsa isso Davidsa muito interessante o seu conteúdo é pena não estar mais uma vez não termos mais acesso a esse tipo de conteúdo é fato ainda fez referência ao Pedro Marcelino e essa pesquisa eu estive com ele durante essa pesquisa que ele fez e realmente isso é um recorte muito interessante e que nos traz conteúdo e nos traz também como ferramenta no dia a dia para termos esse tipo de essa pesquisa epistemológica e tudo isso nos serve no dia a dia sabermos isso relativamente à a nossa professora na mesa que eu também já me esqueci o nome eu tenho desculpa sim como Cabo Verdeana mestiça e um bocadinho dentro desse contexto eu tenho que dizer que eu vivi isso um bocadinho próximo ao contrário eu sou badia família completa e eu saí da praia aos nove anos e fui para São Vicente nem fui muito longe e em São Vicente era um escândalo eu ter a minha complexion e eu ser uma pessoa que falava badio e em São Vicente isso foi uma afronta eu fiquei meses complexada e depois teve um segundo momento que eu fui aprender crioulo de Santo Antão então ainda era gozada porque falava o crioulo de Santo Antão nem aprendi o de São Vicente então ficou muito próximo e realmente há uma há uma questão que é o racismo é um racismo e tem todas as letras e tem direito a todas as letras rapidamente eu queria comentar a apresentação do Johan que como o Miguel fez o comentário acabou por cair por terra porque na minha opinião não tanto pelo não só não só pelo que o Miguel referiu mas também por toda aquela justificativa do justificativa econômica financeira não sou versada não é minha área mas a verdade é que muitos dirigentes financeiros com uma postura mais afrocêntrica defendem que é uma grande ilusão que nós temos que a economia vinga e a economia singra em função de um olhar mais virado mais para a Europa o que nós estamos a justificar não haver tanto interesse na CDO por causa de questões de taxas alfandegárias interesses fiscais é o que nós fazemos com os europeus os chineses não pagam taxas alfandegárias os europeus têm vários benefícios estatutos específicos que eles se beneficiam que é o que a CDO está a propor mas com um olhar mais africano e quando nós olhamos para esse mercado africano o mercado intra-africano de turismo tudo o que sustenta a economia cabo-verdiana se fosse virado para a África poderia até render muito mais nós é que temos uma predisposição e como cabo-verdiana e criada dentro de uma família cabo-verdiana que serviu no tempo do colonialismo nós é fato nós temos que assumir que nós fomos sempre o capataz e nós temos isso entranhado em nós e a nossa humildade de ouvir ontem a apresentação do professor Miguel é ter a humildade de que em vez de debater e rebater o que é dito por muito que nos doa é termos a humildade de olhar para nós e dizer olha será que há um fundo de verdade nisso o que eu posso trabalhar para fazer conquisto melhor porque é fato que nós vivemos o racismo no dia a dia há uma predisposição nossa cultural que está entranhada e se não houver um olhar de humildade para isso o fenómeno está à nossa frente muito obrigada mais isto posso falar ele avança agora ele avança agora não é? o rei ou então passa a palavra sim Miguel a questão não é tão eu estou realmente eu estava na posição do advogado do diablo realmente porque eu trabalho sobre esse tema sou muito crítico em relação a isso só que o que é que é difícil é de ver da forma onde que de chegar numa seminária que a ideia é de debater a questão do racismo e quando eu vejo isso e mesmo o início das comunicações que era realmente ligado mais a uma questão do racismo que é internacional e ver vir em Cabo Verde falar do racismo Cabo Verdeano para mim é realmente corajoso tipo eu não vi minha pessoa tipo ir em Guiné-Bissau e dizer ok Guiné-Bissau o país o povo é racista eu não entendi bem como é que era possível de fazer isso assim dessa forma e depois sem entrar nos detalhes onde eu fui apresentado não tinha que achever não era realmente assim que era que eu acontecesse tipo que eu dizia de falar de uma age para falar dessa realidade tem que conhecer realmente bem como é que funciona e o que é que acontece e para mim faltava um pouco de matéria para ser realmente concreto mas eu isso depois é claro que eu estava em parte de acordo mesmo com alguns elementos da comunicação mas na globalidade acho que não é a postura realmente que temos que ter a ir apontar e assim um tem que falar um pouco com mais persimonia não sei se a palavra registro mas com um pouco de mais cuidado mas imagina um cuidado em termos de frontalidade talvez que era demais para o ambiente mas e um pouco mais de não sei de pudor ou de cuidado pode ser pode ser pode ser pode ser mas também mas bom e sim sou concord também mas a questão é tão na verdade é tão dolorosa quando entra nessa questão que eu tento de ver do outro lado por que isso por que funciona isso e o que eu tento de fazer e entender também quando por exemplo eu fui a e a e encontrei com um comissário que me disse mas ok tu trabales com integração do Cap Verde na região ainda tu tens tempo para mudar de tema tipo é um pouco também a questão de racismo inversado onde no continente também mesmo através de outras experiências de viagem tem sempre a postura onde o tipo de bullying do Cap Verdean ou do Cap Verde no sentido onde na CEDAO a realidade é a questão da língua a língua de termos institucionais e o ferramente principal para Cap Verde de fora quer dizer que tudo é feito em francês inglês às vezes quando realmente cimeiro importante ou reuniões importantes tem cuidado de ter alguns documentos em português mas bom não é algo de normal as três línguas oficiais são francês inglês e português então tem os pequenos mecanismos também o país está vítima dentro e por isso que eu estava a dizer talvez esse é o único meio que pode ter a questão das fronteiras talvez é o único meio de pressão de negociação que o país pode ter para ir além de todas as práticas que tem dentro e essa questão da língua em termos de número por exemplo tem uma equipe composta de oito pessoas para fazer o trabalho de interpretação tradução na comissão e em inglês e francês e para o português e dois pessoas para dois vezes mais de trabalho então isso faz que os países lusófonos não podem se sentir fazer parte da máquina CDAO e ao longo das entrevistas que eu tive a fazer com funcionários de outros países do Cabo Verdean é claro que o que podemos notar é que nada é feito para integrar Cabo Verde então o racismo se podemos utilizar essa palavra para este tipo de relações entre países não unilaterais e vai dos lados aqui falamos da questão das fronteiras ou do tratamento dos imigrantes em Cabo Verde tudo bem mas se falamos nos outros países como foi o caso ontem também a prática igual em cada país ou mesmo em outros continentes mas América do Sul Europa mas isso para mim não serve para apontar um país do D de dizer a sociedade ok uma parte da sociedade talvez por razão histórica cultural etc mas se falamos do povo cabeliano do país em si apontar do D de dizer que o país é racista não sou cabeliano não sou ok eu vou avançando então é assim muito obrigada pelas questões que vocês colocam Renisa e Miguel para vos dizer que eu tenho muita coisa em desconstrução ok eu tenho muita coisa em desconstrução e nesse processo de me desconstruir eu tenho um problema né as pessoas veem que eu tenho um problema ainda há dias alguém dizia mas qual é o teu problema a pessoa perguntou-me qual é que era o meu problema porque ela dizia-me que a todo instante eu é que vejo essas coisas né que vocês querem que eu dê o nome né para vos dizer também que eu sei que elas existem tem a consciência que elas existem mas ao mesmo tempo as outras colocações que eu me ponho que é às tantas perguntar de que raça de que etnia de que racismo estamos a falar né que tem a ver com o quê com o facto de eu tentar nesse processo de desconstrução tentar captar qual a questão da aplicabilidade nas nossas formações sociais né esta é uma grande preocupação minha porque se eu estou num processo de desconstrução e se eu tenho a preocupação de fazer toda uma revisão que me é suscitada a fazer né em termos das minhas opções das minhas escolhas não só enquanto académica né eu estou a lidar como eu dizia há bocado com uma num primeiro momento eu lido com uma parafernália que vem do ocidente as nossas ciências sociais em cabo verde trazem dialogam com os paradigmas eurocêntricos então nesse processo a questão é qual me perguntar qual é a aplicabilidade desses conceitos por exemplo nas nossas formações sociais e na sequência também me questionar ok se não servem do que é que estamos a falar para este contexto né esta é a minha grande grande preocupação até ao ponto de de terem desconstrução aquilo que na antropologia se fala a tal alteridade né então é pôr-me em desconstrução ok então eu lembro-me de naquela entrevista para o público onde eu me afirmei negra mulher negra as diferentes posições que eu ocupo a partir de onde estou a falar e ser gozada por colegas meus da academia pelo facto de eu me afirmar negra né e então e trazerem esta mensagem mesmo de fora trazerem trazerem esta mensagem de fora não sabes aquelas pessoas disseram esta deve ser maluca ela é negra onde onde é que ela é negra né este tipo de questões então atravessam e eu não posso negar que me atravessam e que me e que e que pressionam né são 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 pressões que eu sei que é de separação é de hierarquização né é de tirar a voz né e eu enquanto académica enquanto cientista social enquanto antropóloga eu sei que o meu lugar foi restringido por conta destes debates por conta por conta destas né destas posições então é depressão é de restrição não só da academia como também fora da academia é dentro da família eu sou a maluquinha né tudo isto tem que ser digerido não é digerido para para eu me dar conta justamente que há todo uma há toda uma possibilidade de nós pormos em discussão justamente estas amarras que têm de ser libertadas né eu ao trazer-vos aqui a minha trajetória eu estou eu estou a me colocar numa posição de cabo-verdiana numa posição de académica que neste processo teve muitas amarras e foi colocada num lugar pré-fabricado né pré-fabricado e onde é todo um diálogo toda uma consciência de haver a necessidade de corromper né uma necessidade de inverter a partir de dentro destas dinâmicas a partir de dentro desta lógica né linguagens várias que eu tento captar e que eu aonde eu tento a todo instante me posicionar tentando conhecer ir até ao fundo mesmo tentando conhecer as profundezas as profundezas deste destes debates que permitirão com certeza revelações a todo instante a todo instante não vou demorar não vou demorar é só para agradecer a intervenção da colega portanto que ela reemblou o caso do Pedro Marcelino que também falou da questão do racismo e de discriminação também falou da relação entre os angolanos e os negaleses e guineenses que vêm estão aqui portanto de que os angolanos nesta fase são muito mais melhores acolhidos do que os próprios guineenses e senegaleses porque aqui tem-se uma ideia dos angolanos economicamente são quer dizer tem potencialidades agora para falar do racismo não vou falar tanto porque eu sou eu sou maniaco considero maniaco sou guineense estou aqui quase 20 anos portanto passei quase um bom período de tempo vivi aqui ao lado na Casa Lata vivi também em como é que se diz Safene Tchecênia portanto passei nesses meios entre aspas problemáticos e também passei um bom par de tempo aqui no Trachapéu no fundo portanto sem dizer outras coisas passei muitas coisas discriminação incluindo aqui no meu trabalho onde é que é o trabalho portanto são elementos que não preciso acrescentar mais o quê? não eu eu não assisti não assisti porque eu tive de dar aulas só assisti uma parte não assisti o teu que eu estava curioso eu entendo mas pelo debate eu entendo de facto eu tenho dificuldades também para mim o conceito racismo aplicar em Cá Verde é igual ao conceito integração 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 é a mesma lógica são conceitos importados por isso que eu trabalho com outra outros conceitos estou a tentar descobrir o que o da Ironda apresentou da questão é claro que nós temos um estado burocrático racista que herdamos esse estado burocrático racista de uma elite mas o meu trabalho etnográfico permite-me perceber o que se chama de racismo de hierarquia que eu chamo de hierarquia da moraveza que é um upgrade de hierarquia racial claramente porque depende depois das posições depende do a pergunta que nós fazemos qual é a tua raça vem dali e depois hierarquiza-se as relações sociais que são as relações sociais com o outro de fora com o outro de dentro de dentro de fora de dentro mas também das ilhas e eu não estou a dizer que é este conceito mas eu sei que eu tenho trabalhado que foi a primeira vez publicado com um artigo inclusive eu e o Urair sobre esses assuntos para aplicar inclusive aos deportados a questão das hierarquias e o que permite dizer isso é de facto a tua proposta que é a proposta demográfica do dentro da perspectiva que eu vou buscar muito da perspectiva do Magnani do Brasil de dentro de perto e de dentro mas riafricanizando-a com quem com quem já disse isso cá em África que é Jean-Marc Elá Jean-Marc Elá disse isso muito antes que é a antropologia do próximo a antropologia do próximo é precisamente isto é estar perto e dentro claro que tem tem riscos tem mas também há uma coisa na ciência social chamada de auto-vigilância precisamente para isto portanto acho que o caminho de facto é este porque muitas coisas hoje que eu digo e sustento tem a ver com esse trabalho que eu faço de perto e dentro porque permite-nos perceber outras nuances e dar voz e perceber de facto essas várias linguagens que nós usamos no cotidiano que de facto estamos ali perante uma coisa hierarquizada e algo que é racista só que eu tenho dificuldades a usar o racismo porque usar a palavra racista para dizer o cabriano racista e aí estou para frisar não é meu é do Sandro que está em entrar é cair na retórica de dizer que o cabriano não é africano depois eu digo nessa perspetiva é uma perspetiva é uma maneira de olhar as coisas porque é como eu disse o africano e nós dizemos o africano África nós não fazemos parte e alguém já disse somos afro não é afro descendentes de africanos nós somos descendentes africanos somos africanos mas eu percebo eu percebo eu tenho também dificuldade porque as situações que nós temos não é não é não pode ser importado como por exemplo está no Brasil que usam a palavra racista e é a palavra correta ou em Portugal na Europa e aqui lidamos com essas outras questões que temos que começar a tentar arranjar palavras para dizer estas coisas porque é isso agora é preciso indigenizar estes conceitos é mais nesse ok para dar aquele senhor ela é tempo de explicar o que é racismo que para mim não sei não está chancada não está só uma pergunta não está para dar a minha tempo minha pergunta é simples e é também para quem tem que querer responder está ali entre nós Calverdeano Tausa Português ali e noutros espaços principalmente espaços formais de prestígio na detrimento de crioulo que é uma forma de nos até reforçar tudo aquele sentimento aquele simbolismo e aquele imaginar que está para trás de tudo que é esse problema ali que nos está a papel que na verdade é de autodiscriminação é um problema de autodiscriminação e de discriminação também de outros pretos acima a nós que é mais uma outra forma um reforço da nossa autodiscriminação uma determinada flama que acredita nos corrigir matemente nos está desprezando ou matemente nunca liberta linguisticamente que é o pico da nossa cultura que é a nossa identidade nos alimenta todo um conjunto de complexos que cada vai deixando liberta do que se está chamando de racismo para nós não te acredito mas que no se está chamando de racismo ele se base e na se base estão um grande complexo de inferioridade que nós não sabemos qual é a sua origem histórica com o colonialismo e que hoje não te perpetua com um certo de comportamento de aquele género inclusive para aquele senhor que ele termina rápido é sim que ele que ele diferenciação não queria só para explicar a mim nunca a nível de circulação nunca pode receber não tem um problema na Calverde de Calverde Pequenote não tem um problema de livre circulação de receber entre aspas que encina o terra mas a hora que não te permite o europeu encina o terra que não te dá livre circulação na certa medida esse que tem visto este chega esta camba e que eu fica nas mesmas condições que outros africanos também fica na hora que não cria aquele tratamento diferenciado nunca se reforça esse sentimento de superioridade e inferioridade que gera também que está na base de esta autodiscriminação racismo sem não segredo chamar obrigado e só para antes de temas vamos aos tulip 3 horas conferência 3 horas se não está para o tempo e alguém pode nos posso posso boa tarde Carmen Barros primeiro dar os parabéns aos três que intervieram no painel dizer que eu gostei de todas as comunicações gostei muito e me revi um bocado no que a eufémia falou me revi muito no que a eufémia falou e compreendo perfeitamente em termos metodológicos etc eu falo como Carmen Barros e carrego também comigo aquilo que são as minhas experiências académicas e profissionais enquanto servidora do estado e eu lembro nós fomos colegas de mestrado e de doutoramento eu lembro no início sentávamos na mesma cadeira e eu trabalhava no ministério do trabalho e eufémia tinha decidido estudar isto da discriminação dos imigrantes oeste africanos aqui em Cabo Verde nós discutimos N vezes eu fui à procura de documentos para ajudar eufémia e eu partilhei com eufémia de facto este sentimento de discriminação que o cabo verdiano manifestava e praticava em relação aos imigrantes oeste africanos quis um destino muito interessante depois de dois anos eu comecei a trabalhar exatamente com isto enquanto profissional da administração pública definindo políticas executando políticas e eu não vou comentar por aí agradeço ao David toda essa aula de explicar efetivamente como é que o termo foi interiorizado eu teria até algumas hipóteses relativamente ao amigo mas isso nós também podemos falar à parte conhecem bem a minha posição pessoal e institucional mas o que eu trago aqui vai como questão para os três e deriva também da minha experiência eu quando comecei a trabalhar com isso eu dizia isso não temos que trabalhar essa mentalidade racista do cabo verde essa mentalidade preconceituosa e discriminatória do cabo verde principalmente em relação aos imigrantes oeste africanos gente eu passei mal passei mal nos encontros com imigrantes oeste africanos primeiro porque mulher não é e depois mulher africana armada em homem a definir políticas para homens e eu experimentei um bocado o que o Fêmea falou que eu nunca imaginei de gente a dizer disse uma vez um nigeriano que jamais casaria com uma cabo verdiana não é porque não sabem comportar-se como uma mulher africana e eu pela primeira vez eu experimentei algo que eu sempre disse que não havia que existia só de nós para lá e que nós de facto e sempre isto na minha cabeça então eu acho que isto é um bocadinho mais complexo e mais profundo não sei se o Johan ele vai chegar lá vai pesquisando e vai chegar lá mas se consegue e eu às vezes quando vou a reuniões e vou com uma colega minha que é muito mais clara do que eu e todas as atenções vão para ela vão para ela e com aquela com 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 um ponto de que não não são bem africanos então o que eu estou a colocar aqui em jeito de testemunho é se as coisas não são muito mais profundas do que elas revelam ser e como africano em diferentes países nós africanos como é que nós traduzimos isto nas relações que nós estabelecemos com os outros eu sempre achei que é só o cabo-verdeano que acha isto do bisau-guinense do senegalese etc e não o inverso que isto não existia quer dizer eu não sei se é inverso nem quem é como ali eu sou pesquisadora nesta área mas eu estou a trazer isso que é para questionar quem consegue explicar-me isto efetivamente isto do nosso continente isto da nossa região que se traduz até num certo modelo importado de livre circulação que vai se rever depois de todas as consequências que se dão a nível dos estados os que cumprem os que não cumprem a forma como reagem o que passam os cidadãos etc é tudo muito profundo muito muito profundo e muito interligado eu gostaria de ouvir um bocado vai em jeito de testemunho mas eu acho que isto de ver só um lado não sei também se nos atua efetivamente a compreender a profundidade e complexidade do assunto obrigado mais uma vez boa tarde posso dizer já disse que eu sou agora vou afirmar que sou doutorado em problema eu sou doutorado em problema porque eu sou problema aqui na sala temos problema eu sou a solução do problema eu dizia que a sala estava limpa mas afinal não está eu já vi que a UFM já ficou mesmo baralhada mas eu também fiquei mas vou vou recuperar a posição que eu tinha vou recuperar mesmo e ele está a falar livre circulação toda a gente está a pensar em dinheiro em dinheiro quanto que Deus quantos mil euros quantos mil desconto escudo de hoje gastou para fazer o mundo zero escudo gastou acho que não este é um problema o primeiro dinheiro e nós os africanos não precisamos de dinheiro o maior problema que está aqui é o dinheiro o dinheiro é a obra do diabo o diabo formou o dinheiro por exemplo veja Cabral desapareceu muita gente disse colocaram um pardalho eles colocaram cinco mil escudo a gente diz estás perdido como cinco mil escudo porque não está a aparecer o dinheiro e fugiu nós não precisamos de dinheiro não precisamos de dinheiro não precisamos de uma única moeda pegando na de astra graça a palavra é simples vamos analisar a palavra mandiaco muitos não contentes ele é o problema é o meu problema a mina papi é mandiaco ninguém sabe o que é Guiné Guiné é um problema para Cabo Verde problema mesmo Cabo Verde não é África porque Cabo Verde é o mundo Cabo Verde Cabo quer dizer vocês entendem o que é a palavra Cabo Cabo é um lugar é passagem como trouxeram fio rede de esgoto é um Cabo é um lugar limpo todas as ilhas tem o nome Santiago é um lugar limpo quer dizer limpo São Vicente é o problema e e eles não gostam né eu sou o problema porque uma pessoa que vem de Guiné vem eu por exemplo eu não fiz eu não e não me condeno a minha pessoa eu vim de Portugal com 14 disciplinas feitas no ensino básico no professor de ensino básico não fiz licenciatura em educação porque não fui eu quem levei o documento para a escola pai é é é não era no CV porque quem levou foi o problema que levou o documento se fosse eu eu estaria e estragará-se quando vemos cheios de o amor com amor da amor e guerra e diz amor com amor não e racismo com racismo não o que que dá quando vem cheio de temos de encerrar mesmo porque já já é mandiaco mandiaco olha eu fêmea ele afirmou que ele é fêmea a palavra em português dividimos dividimos em três sílabas máximo máximo dividimos em três palavras em três palavras m-a-n man vai americano diz homem eles tiraram o c do crioulo para não colocar-se a cedilha homem aço por isso que o cabral as mulheres gostavam de cabral como os de marineves todos tocam as de marineves tudo o que mulher de marineves agradecemos agradecemos a sua colocação não vamos não vamos abrir mais mais inscritos vamos guardar não vamos guardar a professora e a outra peço desculpa porque realmente temos de fechar porque já é três minutos para as duas não não vamos discutir isso pois 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 essa rondada aí mas assim pessoalmente certo e agora passo a palavra eu não tomei nota porque eu ia retomar mas agora perdi-me já não me lembro exatamente o que é que eu queria acrescentar mas a Carmen colocou uma pergunta interessante eu acredito sim que as coisas sejam muito mais profundas se eu num primeiro momento trabalhei com e eu faço questão de frisar isto porque há tantas na sequência da das apresentações que eu fui fazendo sobre os resultados da dissertação as pessoas perguntavam mas os cabo-verdeanos são racistas e eu dizia bom eu não estou a dizer que os cabo-verdeanos são racistas lá atrás eu estou a dizer que o meu trabalho se entrou nas perceções dos imigrantes oeste-africanos sobre os cabo-verdeanos então do ponto de vista dos imigrantes oeste-africanos os cabo-verdeanos são racistas são xenófobos e por aí adiante e ao longo dos anos eu tenho tentado fazer o que? cruzar continuar a trabalhar com os imigrantes oeste-africanos ao mesmo tempo que incluo os cabo-verdeanos trazer todo este debate aquilo que nós temos internamente do Badiu do Sampaiudo da Badiulândia sei lá o que mais para fazer aqui um casamento para ver o que é que sai daqui o que é que sai daqui até recorrer à história aos arquivos olhar um bocadinho para trás para tentar perceber eu não eu não vou dizer que mesmo por conta das tais aplicabilidades eu não vou dizer que vai depender também do contexto mas eu não vou dizer que o caminho seja tentar enxergar esta situação que tu colocas por meio da porque há tantas é tipo por exemplo quando alguém já me acusou de eu também estar a ser racista por exemplo na minha maluquice porque eu sou maluca e depois bom a questão é o estúdio na minha maluquice e quando eu questiono passo o tempo a questionar determinadas coisas que surgem as tais coisas que surgem eu questiono mas isto não será não sei o que mas porquê que tem de ser assim por exemplo em relação às publicidades aos cartazes publicitários e o que é que a gente coloca nos cartazes publicitários só gente branca eu pergunto mas porquê que não colocaste assim ali a eufémia mas porquê que tem de ser aquela menina eu digo temos que passar a prestar mais atenção e depois mas qual é o teu problema tu estás sempre com estes assuntos estás sempre a levantar questões do género mas isso que tu estás a trazer para aqui e a provocar não existe mas de volta eu é que sou a racista mas eu questiono em que posição nós estamos qual é que é a nossa posição estarei eu a ser racista quando eu sinto isto na pele eu sinto que estou num lugar inferior estou a ser colocada num lugar inferior como é que uma pessoa numa condição inferior enquanto mulher enquanto negra enquanto muitas outras coisas posições que lhe são recusadas ocupar ao mesmo tempo é violentado todo o tempo como é que nestas condições eu posso estar a ser racista por exemplo não sei são outras questões outros 500 que emergem neste debate e eu me questiono sempre estou aqui para me questionar não é não é só para na prática sim eu me daria a questão é essa nós sempre sempre temos esta preocupação eu adoraria eu adoraria estar a falar só em creolo mas considerando que temos colegas que não que não dominam eu escolho falar em português vamos vamos sim vamos fazer assim gostaríamos de agradecer a plateia pela participação pela belíssima participação pelas temáticas transversais que aqui foram faladas foram faladas e já vimos que já vimos que essa temática é muito pertinente e fica a proposta fica inscrita a proposta de a universidade de Nhanha Bangalore na sua terceira edição continuar esse debate vamos continuar esse debate também lá fora a partir de agora e bom almoço a todos tenham experiência e agradecer a mente só atenção não só pra 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 só pra